Aposentados e pensionistas, dia 24, terça-feira que vem, às 13h30, haverá uma nova sessão da Comissão de Finanças aqui na Assembleia Legislativa. Ela será online, vocês vão poder acompanhar pela TV Assembleia, pelo YouTube da TV Assembleia, às 13h30, dia 24, terça-feira. E o primeiro item da pauta é, novamente, a emenda ao nosso PDL 22, que está em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa. Então, é muito importante que vocês acompanhem, sem antes pressionar, convencer os deputados dessa comissão a darem coro, a estarem presentes, porque o sistema é online, eles vão participar online, o deputado pode entrar da sua casa, do seu escritório, daqui da Assembleia Legislativa, de qualquer lugar que ele estiver, da rua, da coro e votar a emenda para que o PDL seja votado imediatamente no plenário e nós possamos colocar um fim definitivo ao criminoso, covarde e cruel confisco das aposentadorias e pensões. Então, vamos continuar a nossa luta, a nossa mobilização para que o confisco seja, de fato, revogado, através da aprovação do nosso PDL 22. Então, todos lá, terça-feira vamos acompanhar e pressionar os deputados. Nós não vamos aceitar mais nenhum tipo de sabotagem.